Moça, sai da sacada Você é muito nova Pra brincar de morrer Me diz o que há O que que a vida aprontou Dessa vez Venha, desce daí Deixa eu te levar Pra um café Pra conversar Te ouvir E tentar te convencer Que a vida É como mãe Que faz o jantar E obriga os filhos A comer Como se não houvesse amanhã Moça A convencer Que a vida É como mãe É como mãe Os filhos Do prazer De brincar Como se não houvesse amanhã Mas tudo bem Mas tudo bem É como mãe É como mãe É como mãe Moço, ninguém é de ferro Somos programados Somos programados Pra cair Do prazer 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 Do prazer